Muito boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde Ursina Tabu, Flávia Borja, também boa tarde Léo, vamos juntos nessa tarde aí trabalhar bastante. Vereadora Flávia Borja, presente, vereador Léo, presente, o vereador Binho não está presente, a vereadora Flávia vai substituí-lo, vereador doutor Célio, eu também presente. Presidente, eu vou entrar, eu vou sair rapidinho, só porque meu som está com problema, já volto, tá? Ok, com quatro vereadores presentes nessa comissão, damos início a reunião da Comissão de Saúde e Sanamento, que é a 39ª reunião ordinária, segunda sessão legislativa, 19ª legislatura, aqui no plenário Alvesso Arantes, no dia 23 do 11, 2022, às 13 horas e 18 minutos. Ordem dos trabalhos, comunicação de aprovação da ata, da reunião 37ª ordinária, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. hoje, já vimos uma audiência pública, ela foi cancelada por um requerimento apresentado a essa comissão. Vamos ler aqui esse requerimento, para aprovar esse cancelamento, que o vereador Bruno Miranda apresentou um requerimento de cancelamento da audiência pública. Eu vou fazer só a invenção da pauta aqui, até porque o requerimento, ele está em seguida, aqui da leitura dos outros. Aí eu faço a invenção, e nós fazemos a leitura do requerimento. De acordo com a invenção da pauta, o vereador Cláudio, de novo? Com certeza, vamos inverter a pauta. Vereador Léo. Sem problemas, presidente. Vereadora Flávia. De acordo. Eu também fico de acordo, fico invertida a pauta e passamos para a leitura dos requerimentos. Discussão e votação, preposições da comissão. Requerimento 1, é o requerimento de comissão 1880, barra 22, turno único. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade, discutir sobre os termos das consequências de doenças, da doença do silicone, ampliando o debate sobre os possíveis efeitos das próteses na saúde, elucidando casos em que a violência médica também torna-se questão de debate. Data 7 de dezembro de 2022, horário às 13h, aqui no plenário Alves Sarantes, de autoria da vereadora Duda Salabert. Em discussão, antes de eu colocar em votação, eu queria propor aqui a solicitação de uma nota técnica para esse requerimento de comissão 1880. Então, eu coloco em discussão o requerimento com a nota técnica. Em votação, como vota o vereador Cláudio Mundo Novo. Favorável, presidente. Como vota o vereador Léo. Favorável, presidente. Como vota o vereador Flávia. De acordo, presidente. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 1880, barra 222, com a nota técnica. Requerimento de comissão 1881, barra 222, turno único, solicitação, realização de visita técnica. Finalidade, avaliar a estrutura e o funcionamento do Centro de Saúde Itamaraty. Data 28 de de novembro de 2022, às 10h, rua Anitta Brunberg, 63, Paquetá. De autoreia do vereador Reinaldo Gomes. Em discussão? Senhor presidente, só um minutinho. Eu acho que eu sou suplente do vereador Cláudio. Não há necessidade de eu estar votando. Acho que eu nem posso. Ah, tá, desculpa, Flávia. Eu vou me retirar. Eu achei que você era do BIM. Me desculpa. Você sabe que eu não sei? Eu acho que eu sou do Cláudio. Mas tem três, não há necessidade. Obrigado, viu, pela sua presença. Então tá. Obrigada. Viu as ordens? Abraço. Tchau. Em votação, acho que eu coloquei em discussão, né? Ao requerimento. Em votação, ao requerimento 1881. Como voto o vereador Cláudio Mundo Novo? Favorável, presidente. Como voto o vereador Léo? Favorável, presidente. Eu também voto favorável. Fica aprovado o requerimento de comissão 1881, barra 22. Requerimento de comissão 1883, barra 22, turno único, vinculado ao requerimento de comissão 1742, barra 22, e a solicitação do cancelamento da audiência pública. Finalidade do evento é discutir sobre a reativação do antigo Centro de Saúde MG20, de autoria do vereador Bruno Miranda. Em discussão? Em votação, como voto o vereador Cláudio Mundo Novo? Favorável, presidente, ao requerimento. Como voto o vereador Léo? Favorável, presidente. Eu também voto favorável. Fica aprovado o requerimento de comissão 1883, barra 22. Requerimento de comissão 1892, barra 22, turno único, solicitação. Realização de visita técnica. Finalidade é averiguar as condições de funcionamento do Centro de Saúde Santa Rosa. Data 14 de dezembro, 22, horário às 10 horas. Local Centro de Saúde Santa Rosa, Avenida Bueno, Siqueira, número 100, barro Universitário. Que é a região do Cláudio. Olha aí, que... São duas visitas. Ah, são duas. A finalidade é averiguar as condições de funcionamento do Centro de Saúde Padre Joaquim Maia. Data 14 de dezembro de 2022, horário às 11 horas. Local Centro de Saúde Padre Joaquim Maia, rua Boaventura, 1900, barro Liberdade. Autoria do vereador, a Marcela Trópia. São duas visitas técnicas e um só requerimento, pelo que eu vi aqui. É em discussão? Pode discutir, vereador Cláudio Mundo Novo. Então, presidente. Que bom que a vereadora Marcela Trópia também está fazendo esse requerimento, solicitando a visita técnica. Eu já fiz, junto com V. Exª, inclusive. Então, podíamos unir mais ainda, conversando com ela, ver se a gente consegue fazer melhorias para aquele Centro de Saúde ali. Porque aquele Centro de Saúde precisa muito de atenção, entendeu, presidente? Então, vamos nos unir aí, para a gente poder tentar ajudar esse Centro de Saúde lá em Santa Rosa. Obrigado. Pode contar com o meu apoio, vereador Cláudio Mundo Novo, e a gente trabalhar em prol disso. Lembro muito bem das nossas visitas lá. Realmente, um posto de saúde que precisa de uma atenção básica da nossa Secretaria de Saúde e dessa Câmara no sul de Belo Horizonte. Em votação, como voto, vereador Cláudio Mundo Novo. Favorável o requerimento, presidente. Como voto, vereador Léo? Favorável, presidente. Eu também voto favorável. Fica aprovado o requerimento de comissão 1892, barra 222. Requerimento de comissão 1893, barra 222, turno único. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade é averiguar o despejo do esgoto na rua Inácio Pereira Neves, número 740, barra Palmares. Data 25 de novembro de 222, horário às 14h. Local, rua Inácio Pereira Neves, número 740, Palmeiras. Ponto de encontro na rua Inácio Pereira Neves, na altura do número 740, barra Palmeiras. Autorado, vereador Nicolas Ferreira. Em discussão? Em votação, como voto, vereador Cláudio Mundo Novo. Favorável, presidente. Com voto, vereador Léo. Favorável, presidente. Eu também voto favorável. Fica aprovado o requerimento de comissão 1894, barra 222. Requerimento de comissão 1909, barra 222, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário. Então, fiz a leitura errada. Só recorrigindo aqui. Foi aprovado o requerimento de comissão 1893, barra 222, que é o requerimento de autoridade do vereador Nicolas. Vou ler o requerimento de comissão 1894, barra 222. Turno único. Solicitação e realização de visita técnica. Finalidade, verificar a falta de saneamento. Canalização do córrego Mariquinhas. Mariquinhas, inundações provocadas durante o período chuvoso e canalização do esgoto inacabado na rua Dom Cabral, 350, barra Belmonte. Data 30 de novembro 222, horário às 11 horas. Local, rua Dom Cabral, 350, barra Belmonte. De autoreio também do vereador Nicolas Ferreira. Em discussão. Em votação, com voto, vereador Cláudio Mundo Novo. Favorável o requerimento, presidente. Com voto, vereador Léo. Vereador Léo. Caiu a internet. Aí está voltando. Vereador Léo, como você vota o requerimento de comissão 1894? Obrigado. Eu também voto com requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão. Eu acho que foi o 1894, né? É isso. Barra 222. Requerimento de comissão 1909, barra 222, turno 1. Solicitação, pedido de informação. Destinatário ao prefeito Fuad, secretário municipal de saúde, Cláudio. Finalidade de fazer os questionamentos dos dados sobre a aplicação de vacinas para a imunização relativa à Covid-19 em Belo Horizonte. De autoreio do vereador Marcelo Autrópia. Em discussão. Em votação, com voto, vereador Cláudio Mundo Novo. Favorável ao requerimento. Com voto, vereador Léo. Favorável ao requerimento. Obrigado. Eu também voto favorável ao requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 1909, barra 222. Requerimento de comissão 1923, barra 222, turno 1. Solicitação, realização de visita técnico. Finalidade, observar como está a qualidade do atendimento das instalações para usuários. Bem com a materialidade do Centro de Saúde, o Horto e as condições de trabalho dos servidores. Data 2 de dezembro de 2022, horário às 10 horas. Local Centro de Saúde, o Horto. Anexo, rua Monte Alverne, 151, barra Floresta. Autoria do vereador Iucinho do Tabu. Já aproveitar, acho que eu até anunciei que o Iucinho estava aqui presente, mas desejei que seja bem-vindo, viu, Iucinho, da comissão. Em discussão, a palavra com o vereador Iucinho do Tabu. Obrigado, meu nobre colega, vereador José Ferreira, meu colega vereador Cláudio Mundo Novo. Presidente, este anexo da Unidade Básica de Saúde do Horto, ele está recebendo aquelas pessoas que eram assistidas no Centro de Saúde do Horto, que está fechado, está fechado com já a indicação lá de construção de uma nova Unidade de Saúde, um PPP, uma PPP. Só que essa PPP não começou até hoje, está deixando a gente preocupado, até vou ter uma conversa no governo por esses dias, para saber quando é que vai ser iniciada a obra, que deveria já ter sido iniciada. Este anexo é uma casa, e que está com a sua estrutura comprometida, sua estrutura física comprometida, está com a estrutura de equipamentos comprometidos, e a gente tem recebido muitas reclamações a esse respeito. Portanto, essa visita técnica é para verificar lá em quais condições estão sendo atendidas aquelas pessoas que buscam aquela Unidade Básica de Saúde. O que a gente pretende observar bastante e pedir ao Poder Executivo para que algumas falhas que tenham lá, para poder minimamente atender essas pessoas, porque a casa é pequena, agora já atende aqueles usuários da Unidade Básica que buscavam o anexo, e agora também está atendendo aqueles usuários que buscavam a Unidade Básica de Saúde do Horto, que é atualmente fechada para poder fazer a construção da nova unidade. Tenho certeza que vai ficar maravilhosa, mas precisa iniciar, porque, inclusive, as pessoas, elas ficam ansiosas com esse início dessas obras, para saber quanto que poderão voltar a ser atendidas naquele local no Horto. Muito obrigado, presidente. Peço o voto sim dos colegas. Eu que agradeço pelas suas palavras. Você tem todo o apoio dessa comissão, vereador. Mais ninguém a discutir. Como vota o vereador Cláudio Mundo Novo? É em discussão. Favorável ao... É em votação, quer dizer. Desculpe. Favorável ao requerimento do ilustre vereador Wilson da Tabua, que, inclusive, trabalha muito lá pela região, da Floresta e das demais ali da Leste. Voto sim ao requerimento do V. Exª. Obrigado, Cláudio. Como vota o vereador Léo? Com requerimento, presidente. Eu também voto com requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 1923, barra 222. Último requerimento é o requerimento de comissão 1924, barra 222, turno único, solicitação. Realização de visita técnica. Finalidade, observar como está a qualidade de atendimento das instalações para usuários, bem como a materialidade do Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes e as condições de trabalho dos servidores. Dato 5 de dezembro de 2022, horário às 10 horas, Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes, localizado na Avenida Petrolina 869, barra Sagrada Família, de autoria também do vereador Ilcindo da Tabua. Em discussão? Para discutir, vereador Ilcindo da Tabua. Presidente, no caso aí, trata-se de uma nova demanda, diferente da que é essa demanda da visita técnica na unidade básica lá, anexo do orto. A gente tem recebido algumas reclamações de usuários com relação à falta de equipamento, informações ainda que não são feitas de forma adequada, de forma assertiva. Então a gente vai lá conversar com os funcionários, ver se está faltando alguma coisa, se estão precisando de alguma materialidade, para a gente poder cobrar do Poder Executivo que tudo funcione da melhor maneira possível. Afinal de contas, estamos aqui todos trabalhando para a população de Belo Horizonte. E se a população clama alguma coisa, é porque alguma coisa é preciso melhorar. Muito obrigado, presidente. Vereador, sim, eu que agradeço pelas suas palavras. Você terá todo o apoio dessa comissão. Coloco em votação o vereador Cláudio Mundo Novo. Favorável ao requerimento do vereador Ilcindo da Tabua. Como voto o vereador Léo? Com requerimento, presidente. Eu também voto com requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 1924, barra 22, turno único. Passando para outros assuntos, quero agradecer a presença do vereador Ilcindo aqui dessa comissão. Que agradeço, agradeço a comissão pela aprovação dos dois requerimentos aí. E convido, após a reunião Sousa aqui, passar para a gente lá para a Comissão de Administração Pública. Obrigado, vereador. Outros assuntos, respostas de requerimento e indicações da comissão. O ofício em resposta de requerimento de comissão é o 1556, barra 22, de autoria do vereador Dr. Célio Frois. A resposta é o número 4481, barra 22, remetente foi o provedor da Santa Casa de Misericórdia, Dr. Roberto. Então, emitiu essa resposta. Ela já se encontra no portal para se retirar. Antes de nós encerrarmos a nossa reunião, eu queria, né, Dr. Claudio Mundo Novo, tratar, só fazer alguns comentários. Que a Prefeitura, né, ela abre aí, ela abre mais uma central de testagem para a Covid, né. Quero dar aqui os parabéns, o vereador Léo, que, pessoalmente, aqui. Dar os parabéns à Prefeitura de Belo Horizonte por ter abrido aí mais uma central de testagem para a Covid-19. E também a Prefeitura de Belo Horizonte também retorna a vacinação contra a Covid de criança de 4, de 3 a 4 anos também. Parabéns à Prefeitura de Belo Horizonte por esse trabalho, né, que já retornando aí essa vacinação, já que os casos já estão aumentando em nossa cidade. Tem um outro assunto que eu queria tratar com vocês aqui também. Eu queria falar também sobre, né, que a internação de pacientes da Covid também, ela aumenta 10 vezes mais, apenas em 20 dias, em nossa cidade, né. É algo aí que nos chama muito a atenção. Sei que muitas pessoas aí foram vacinadas, né, mas algumas pessoas também podem ter algumas complicações ao estar aí adquirindo essa Covid nesse tempo. Para discutir, vereador Cláudio Mundo Novo. Presidente, ontem eu tive o prazer de ir na Sociedade São Vicente de Paulo, no bairro Ipiranga, fazer uma visita lá ao Lucas, que coordena hoje uma... a Sociedade São Vicente de Paulo de uma região, né. E ele depois me levou dentro lá da casa do ancião Xixico e me mostrou um muro da parte de trás da UPA, ali do bairro Ipiranga, que está caindo, né, e imediatamente liguei para a Prefeitura para ver como é que estava o andamento, né, porque eu já havia feito o ofício solicitando o reparo do muro, que já está quase caindo, né. Se dermos uma chuva dessa brava aí, possivelmente, se não tivesse sido atendido, ia cair o muro. E, graças a Deus, eles já estão atentos lá para fazer a manutenção do muro, né, daquela UPA, e, se Deus quiser, vai ser reparado. Eu quero dizer o seguinte, nós temos que trabalhar muito aí nesse tempo da Covid, inclusive, porque alguns casos estão acontecendo aqui em Belo Horizonte, né, e as restrições começam aí com as máscaras, dentro dos táxis, Ubers, dentro dos centros de saúde, hospitais, enfim, em lugares com volume grande de gente. Eu acho que nós temos que fazer esse pedido à nossa secretária de saúde, doutora Cláudia Navarro, e a gente conversar com ela sobre, não só sobre a questão da Covid, eu vi aqui pedidos aqui para ver como é que está o andamento, mas também para a gente ver as manutenções do centro de saúde, sabe, presidente? Vi que a vereadora Marcela Top pediu lá dos dois centros de saúde que nós temos lá na regional Pampulha, nós dois já havíamos também feito visita técnica e pedido também essa atenção para os poços, porque, devido a chuvas, as manutenções, elas precisam correr nos postos de saúde. E aí começam a acontecer algumas coisas, como lá no bairro Ipiranga, por exemplo, o muro caindo. Então, é só essa atenção que nós devemos, depois, se pudermos, fazer uma reunião com a secretária, a comissão de saúde, para a gente poder bater um papo com ela e pontuar alguns casos ali que precisam ser atendidos o mais rápido possível, para não deixar acontecer o pior no caso de manutenção. Então, é banco que está quebrado, né? Aí, Cláudio, é a emenda parlamentar que vai ajudar, ok, nós indicamos emendas para lá, mas vai receber só ano que vem, entendeu? Então, assim, precisa de uma atenção mais urgente em alguns casos, né? Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, Cláudio, pelas suas palavras. Eu não tenho dúvida que a secretária de saúde vai dar atenção em relação sobre esses problemas na unidade, na UPA, até porque tive dois casos parecidos como esse, que foi o posto da região da Pampulha, o Dom Rione, e o posto do bairro Santa Terezinha. Então, era mesmo um caso de um muro já com tendência de queda e já ia atingir a unidade. Depois de nossas visitas técnicas nesses locais, fizemos ofício pedindo urgência na atenção sobre essa questão dos muros, e, graças a Deus, e pela atenção também da nossa secretaria de saúde, esse problema já foi resolvido nessas unidades. Então, o seu trabalho lá, eu acredito que não vai ser em vão, esse ofício que você encaminhou para a secretaria de saúde, a prefeitura de Belo Horizonte, não vai ser em vão, até porque, por eles terem dado atenção a essas duas unidades, na qual eu citei para você, resolveram rápido sobre a questão do muro. Eu estou aqui em mãos que pais estão denunciando a falta de pediatria em algumas unidades de saúde de nossa cidade, principalmente na Zupa. Nós queremos aqui, essa comissão, pedir uma atenção da nossa secretaria de saúde para atentar para isso, porque é algo que as nossas crianças precisam de ter uma atenção. E, muitas vezes, os pais têm que parar de trabalhar para estar levando o seu filho à unidade, para poder ali ver o que o seu filho tem, e chegar lá, não encontrar lá o profissional, e, às vezes, tem que deslocar para outro lugar, isso traz um transtorno, e faz a pessoa perder um pouco do dia de trabalho dela. Eu acredito que a secretaria de saúde não vai deixar de se preocupar com essa situação, até porque as nossas crianças têm o direito desses atendimentos, a garantia desses atendimentos. Então, quero aqui pedir uma atenção à nossa secretaria de saúde, para que possa atentar essa falta desses pediatras em nossas unidades. E sobre a espera, Cláudio, o pessoal está reclamando sobre a espera de 10 horas para atendimento na UPA no Noroeste. Nós sabemos que as UPAs, hoje, elas têm andado muito cheias. O pessoal tem colocado muitas UPAs como prioridade de atendimento. E, às vezes, tem que fazer esse levantamento e saber a falta desses profissionais para que nós possamos, de alguma forma, ajudar. Eu sei que é de responsabilidade da nossa prefeitura e da secretaria de saúde para ouvir esses profissionais para que não falte atendimento. Eu tenho visto a luta da secretaria de saúde para tentar atrair esses profissionais, para cobrir essas faltas de alguns profissionais. E demorar 10 horas por atendimento é algo, assim, praticamente quase meio dia de espera. Ver ali uma forma de uma gestão, de uma administração mais rápida para que esse atendimento possa ser mais rápido, vamos dizer assim. Eu lembro que, em uma das unidades que eu estive, para receber até um próprio atendimento, eu fui ser atendido e fiquei aguardando ali o atendimento, porque eu estava com suspeita ali de Covid, estava com sintomas gripais. Graças a Deus não era Covid, mas eu tive que esperar para ser atendido pelo médico. E eu questionei por que as UPAs não estavam pegando a mesma gestão que os postos de saúde estavam tendo. Fazendo que era ser atendido pelo técnico de enfermagem, e ali o técnico de identificar se realmente era uma Covid, para depois encaminhar para o médico. Porque, se realmente não é Covid, eu não vejo necessidade da pessoa ali passar pelo médico e sobrecarregando ali o nosso profissional. Então, ele estava praticamente direcionando todas as pessoas com sintomas gripais para cima do médico. E, às vezes, não era sintoma de Covid. Então, uma pessoa ali que poderia já ser dispensada ali já por outros profissionais, com uma receita, receituaram ali de uma medicação para poder combater a gripe. Poderia ter fazendo isso, mas estava sobrecarregando os médicos ali. Toda pessoa que chegava com sintoma de gripe era direto para os médicos. Então, eu acho que poderia ter feito, filtrar essas pessoas, para que aí os médicos sejam mais disponíveis para situações mais graves. Então, aí cabe fazer uma gestão pelas UPAs de nossa cidade, nessa questão, para que aí o atendimento venha a ser mais rápido, para que as pessoas não venham a esperar tanto aí. O Odilon Beres pertence à região noroeste de Belo Horizonte, na qual eu faço parte da região noroeste. E também chega, nós conhecemos, da demora dos atendimentos ali. Nós sabemos que o Odilon Beres, muitas vezes, é administrado também ali pelo Estado. O Estado também envia recursos também. E, por ser praticamente 100% SUS, a prefeitura geralmente tenta dar uma atenção para o Odilon Beres. Mas é um hospital onde muitos dizem que é como se fosse uma UPA da região noroeste, na qual a população luta muito ali por uma UPA noroeste. Porque a única região concreta onde não há uma UPA, uma anuidade pronta de atendimento, é a região noroeste em Belo Horizonte. Essa luta vem muito antes de mim ser vereador em Belo Horizonte. E ali o pessoal acaba concentrando, porque é mais rápido, os ônibus estão passando ali próximo. E a reclamação tem chegado sobre a demora, sobre esses atendimentos. Então, temos que estar mais perto dessas unidades nossas, desses hospitais, para que eles possam ali, o gerente, eles tentarem pensar em algo que melhorasse a gestão ali, naquele momento, de um atendimento rápido, objetivo. Sei que você chega em uma unidade hoje e tem um tempo de espera, isso é fato até, em hospital particular, se tem um tempo de espera. Mas não de tal forma que a pessoa vai esperar aqui de meio dia, praticamente o dia todo, para receber atendimento. Eu acho que tem coisas que nós podemos fazer para ajudar de alguma forma e intervir aí para dar uma resposta à nossa população. Nós não temos mais nada a tratar. Sim, então, a senhora fala... E aí E aí E aí E aí E aí Estou suspendendo a reunião por uns três minutos, só para eu discutir um assunto e encerrar essa reunião. E aí 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 Eu queria suspender essa reunião por cinco minutos para que nós possamos finalizar a nossa reunião da comissão E aí 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 Eu vou suspender essa reunião por três minutos e volto para encerrar essa reunião E aí 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 Legenda Adriana Zanotto